... Peguei, peguei o colombiano, vai mata, quer o time, meu Deus, vai Brasil, Brasil, te peguei, toma, aqui é Brasil, 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 águas de março, águas de março. Aqui é Brasil, aqui é Brasil, caralho, vai Brasil, ai meu Deus, aqui é Brasil. ... ... Aceroba do campo Aceroba do campo Aceroba do campo